E aí pessoal, tranquilinho? Quero ensinar vocês a fazer tríades. Tríades são acordes de três sons. Às vezes eu vou lá na frente e falo um conceito mais cabeludo e esqueço que vocês podem estar começando a caminhada de vocês. Às vezes a gente quer manjar umas paradas cabeludas porque é importante, a gente quer saber muito mas a gente tem que pavimentar essa estrada com conhecimento sólido vocês tem que entender o que veio antes porque senão vocês vão acabar reinventando a roda, redescobrindo o fogo. Tá legal? Já aconteceu várias vezes da pessoa chegar professor, bate uma ideia de fazer isso aqui daí eu chego e a pessoa diz cara, isso aqui tem 800 anos. Sabe? Então assim, é um pouquinho frustrante. As tríades são acordes de três sons são todas por superposição de terças são todas feitas então de fundamental terceira e quinta e o que muda é os intervalos aqui tipo assim, qual tipo de terça, qual tipo de quinta. Tá legal? Então, a tríade maior eu vou dando os exemplos aqui em dó depois vocês, como exercício para vocês aprenderem a fazer vocês podem fazer isso em qualquer nota sempre pensando quando a gente está aferindo intervalos o que a gente faz? quem é que viu o vídeo dos intervalos a gente pensa na escala maior da nota mais grave e o que a gente não fica fazendo? a gente não fica contando o semitom por quê? porque vários intervalos diferentes tem a mesma contagem de semitons se vocês ficarem contando semitons vocês vão se confundir vai dar ruim tá bom? então não fiquem contando o semitom para saber os intervalos aprendam a pensar na escala maior da nota mais grave ah, professor, dá mais trabalho dá menos trabalho dá menos e eu não estou dizendo isso só na vida assim de, sei lá, do palco tá? eu estou dizendo eu vi isso na vida acadêmica sabe? de tu estar numa classe nos melhores cursos de música do país numa aula de harmonia com um professor incrível e o cara fazer uma pergunta básica sobre intervalo e o sujeito levar um minuto inteiro contando o semitom para responder uma coisa que se ele pensasse na escala estaria pronto tá? não fiquem contando o semitom além de dar errado dá trabalho isso é um atalho de preguiçoso tá bom? é um atalho que é maior do que o caminho normal que merda é essa? entendeu? aliás, não pode mais dizer palavrão que coisa feia é essa então tá? então, como é que vai ser? tríade maior fundamental terça maior quinta justa vamos pensar na escala de dó maior quem é a terça maior de dó é mi né? então vamos colocar um mizinho aqui tá bom? e quem é a quinta justa de dó é sol até aqui, né? terça maior e quinta justa são os intervalos padrões da escala não tem problema tá? vamos pro próximo, então intervalo de terça menor ali, né? o acorde menor a tríade menor ela é feita de fundamental o Fzinho é fundamental tá? não é um acorde de Fá então fundamental é dó a terça menor se a terça maior era mi a terça menor obviamente é mi bemol gente, isso aqui é muito molezinha de fazer tá bom? é muito tranquilinho e a quinta justa é só os suspensões da escala de dó segue aqui, ó tá? assim é um dó menor viu a diferença? a diferença entre o maior e o menor é a terça tá? esse é um atalhozinho mental que vocês podem ter não vai ter problema tá? tríade aumentada a tríade aumentada nem aparece no campo harmônico comum ela vai aparecer no campo harmônico da menor harmônica né? então o pessoal fica meio cabreiro e pode ter outros nomes e outros simbolismos tô botando um aqui que é o sustenido 5 que é o mais padrãozinho tá bom? então terça maior volta a terça maior que é mi né? e a quinta aumentada se a quinta justa é sol a quinta aumentada é sol sustenido tá bem? e a tríade diminuta se ah, bom, beleza primeiro, né? resolver a terça 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 maior é mi terça menor é mi bemol a quinta justa é sol lembrando que não se diz quinta maior às vezes os alunos dão confundida, né? quinta justa certo? a quinta justa é sol a quinta diminuta é sol bemol por que eu falei antes que agora, né? sobre a quinta que a quinta não é maior porque se ela fosse maior e tu diminuísse ela ficaria menor e a quinta quando tu diminui ela não fica menor ela fica diminuta de cara aqui, assim a gente pode ter alguns probleminhas sobre terminologia porque, assim umas pessoas vão chamar esse acorde de semi diminuto ou meio diminuto meio diminuto seria tetra de meio diminuta que é formada de terça menor quinta diminuta e sétima menor que na harmonia clássica tem função de dominante mas na música popular principalmente no jazz na bossa nova também ela ganha uma função de preparação como se fosse uma subdominante olha que interessante, né? muda de função conforme o ambiente conforme o contexto musical mas isso é assunto pra semana que vem eu quero fazer o videozinho de tetra isso aqui, gente dá pra aplicar em qualquer instrumento pra escrever pra instrumentos também ah, como é que eu vou colocar isso aqui num violão, por exemplo é só, vai indo pelas cordas começa a... eu costumo fazer isso de baixo pra cima pensa assim vamos pegar lá vamos fazer um acorde de dó maior no violão primeiro acorde do violão mi então, já tem aqui mi não precisa mexer segundo acorde do violão si bom, não tem si no acorde de dó então, a gente vai subindo até achar subiu o si primeira casa dó beleza, já temos então então, fica um dedo no si na primeira casa terceiro acorde do violão é sol não precisa mexer porque já tem um sol aqui quarta corda do violão é um ré bom, ré não tem aqui daí, tu vai subir um semitom pra primeira casa ré sustenido também não tem vai subir mais um semitom mi já temos aqui então, beleza já temos ali então, um dedo na corda si na primeira casa e um dedo na corda ré na segunda casa agora, a corda lá que é a quinta corda lá não tem lá sustenido que seria a primeira casa não tem si que é a segunda casa não tem dó que é a terceira casa tem beleza está feito nosso acorde de dó porque a sexta corda também é mi e também já tem aqui viu é assim que monta o acorde no braço do violão molinho, né bem, bem facinho fácil, fácil, fácil fácil, fácil tranquilo gente, teoria musical existe para facilitar a nossa vida tá bom ninguém, assim ó o que acontece eu estava mesmo falando disso numa aula ontem o que acontece com a teoria musical é o que acontece no colégio às vezes o pessoal tem medo da matemática tem medo da física às vezes você começou com o pé esquerdo com a coisa tá com a diferença que matemática e física podem realmente ser complicadas não que a teoria musical não possa mas não neste momento sabe tem alguns assuntos na música que realmente são cabeludos lá lá pra diante você quer trabalhar com temperamentos né com afinações aí aí realmente aí é complicado tem que manjar de logaritmo tem que fazer lá furrier essas coisas assim aí realmente é pesadão tá mas a parte da teoria que a gente usa aqui pra harmonia ela não é complicada contra a ponta é um pouquinho mais complicado tá queridos era isso então esse vídeo foi bem curtinho só pra gente se divertir agora vocês tem aí ó são 48 acordes que vocês podem fazer se vocês fizerem todos esses acordes em cima de todas as 12 notas já tem 48 acordes pra vocês treinar estes são os acordes da harmonia clássica o pessoal vai falar ah por que não tem o acorde de quarta sei lá de sexta napolitana sabe outros acordes outro assunto tá esses acordes eles não são acordes normais da harmonia clássica tá bem o acorde de quarta até poderia rapidinho então o acorde de quarta pega o acorde maior e troca a terça pela quarta ele vai ganhar a função de subdominante tá legal é isso é bem rapidinho tá bom então assim como eu falei antes um bom conhecimento musical ele tem que tem que ser pavimentado com boas bases tá não adianta tu querer pular lá pra frente fazer uns acordes muito loucos que eu quero eu quero tocar jazz eu quero fazer bebop essas coisas se vocês não tem uma boa base na harmonia clássica ela é indispensável porque depois vocês estão achando que vocês estão lá na crista da onda e não sei lá não sabe fazer intervalo direito sabe é importante é importante ter que o nosso conhecimento seja sólido bem fundamentado tá um abraço pessoal me adicionem no insta arroba o limite né dá o joinha aí se vocês curtiram por favor se inscreve no canal a gente se vê quinta-feira um vídeo sobre compassos tá abração e aí Obrigado.